Secretário-Estado Arte na Cultura formou uma equipa técnica onde identifica uma lição de reta estragos que causa esse desastre natural. O Dambot neve acontece foi na lei, resulta uma lição em município Ainaru, Manufahi, Covalima, Baucau, Noviqueque, reta estragos que causa esse desastre natural. Secretário-Estado Arte na Cultura, Jorge Suárez Cristóvão, informa que o governo criou uma equipa técnica tumba base onde identifica uma lição de reta estragos que apoia. A equipe da Arte na Cultura, a turma direita, vai identificar uma lição de reta estragos. O senhor, na parte do secretário-Estado, vai ter apoio para uma lição de reta estragos. Diretor Executivo Lutahamutu, José Alves da Costa, considera uma lição de reta estragos que causa esse desastre natural. O governo precisa fazer a intervenção da lei, também a parte da identidade Timor-Leste. E então, isso é que aseleciam, a um direito de reta estragos que a gente não tiver que ver, porque o impacto negativo da lei, tem um direito de reta estragos que é um tratamento de reta estragos. e a minha intervenção imediata. E a minha intervenção imediata.